Eu sou o homem duro do queito pra obar Aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse estado de pele paga Eu sou funk, que de onde vem os diamantes da lama Valeu, mãe, negro, drama Drama, vou drama Fez no palco a minha dona Ana agora Minha dona Ana, minha dona Ana, minha dona Ana Negra o drama Presente na festa, graças a Deus O que tiver a sua dá valor, não é só, irmão Essa é a minha, se você tiver a sua em casa Chega e dá um abração Um beijão forte Porque ela é uma só Essa é guerreira, essa brigou Eu não, eu já vei mais Já peguei mais bolinha Sofri uma carinha, mas ela sofreu dez vezes mais do que nós tudo junto, irmão Caraca é louco Eu não li, eu não assisti Eu vivo um negro drama Eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana, sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mudei minha composição Por um tris Transforma o irmão meu num verme infeliz E a minha mãe diz Paula, acorda, pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto não tá nem aí Isso não Ao tanto que eu sofri Que eu sou o que eu fui A inveja mata o que tem Muita gente ruim Oh mãe, não fala cinco, nem duro O meu amor pela senhora Já não cabe Saturno Dinheiro é bom, quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim o homem de uma puta Dona Ana esteja em paz Oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho